E aí galera do canal, pescaria do Roseno, show! Vamos para a segunda parte do vídeo, mostrar aqui o material que já comprei, um pouquinho de cola, e como, mostrar aqui como está ela. Aqui ó, o caiaquezinho já está, desse jeito, caiaque de papelão. Hoje eu vou terminar essa parte aqui, terminar, e já botar no esquadro para ficar legal, ver como é que fica. Mostrar aqui o material. Vou pegar cola branca para endurecer mais um pouquinho o caiaque, mais cola, e já comprei anzol, linha, já estou doido para pescar nele. É, tá certo. Simbora, terminar, que é para a gente pescar nele. As linhazinhas, cola, mais papelão aqui. Vamos simbora, mais um dia de batalha aqui no caiaque de papelão. Valeu, já já estou de volta. Isso aí galera, terminei a parte de encavernação. A parte de trás toda encavernada. Agora, eu vou botar no esquadro. Colocar as amarrações e forrar o fundo. Tá ficando filé. Valeu. Isso aí galera. Estou colocando no esquadro. Travando as laterais. Mas está ficando quase retinho. Travando o lado e do outro. Começando a alinhar. Tá ficando filé. Acompanha aí o passo a passo, que já já tem mais. Valeu. Voltei galera. Olha aí. Toda no esquadro. A linha está toda retinha. Mais reta possível. Toda travada para ficar bem durinha. Quando passar o papelão aqui do fundo, ela não sair do esquadro. Aí eu vou passar ainda a cola branca aqui. Para ela não descolar. Quando estiver botando o papelão do fundo. Toda travada, toda durinha. Para não sair do esquadro. É isso aí galera. Já já eu volto. Mostrando vocês na terceira parte. Agora botando o papelão do fundo do caiaque. Gostou? Compartilha. Dá um like aí. Vamos embora. Já já tem a terceira parte. Está ficando filé. Valeu.